Olá pessoal, tudo bem com vocês, crianças, alunos? Eu sou a professora Michelle e nós vamos dar continuidade das nossas aulas de português. Hoje é dia 25 de maio. E o que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje? Nós vamos trabalhar verbo imperativo, que nós vimos um pouquinho já na aula passada, receita, olha que legal, ortografia, nós vamos ver o som da letrinha X e da letrinha Z. Vamos lá? Ah, olha o que nós preparamos para vocês, como vocês fazem na sala de aula, aquela rotina, né? Para se organizar o que vai ser feito na aula de hoje, nós também fizemos uma rotina para vocês. E olha quanta coisa legal nós vamos abordar na aula de hoje. Vamos fazer a correção da tarefa da aula passada, que eu acredito que vocês fizeram, já mandaram a foto para a professora, né? Retomada do verbo imperativo. Nós vamos falar um pouquinho, estudar a língua, a vitamina de frutas, que vai estar na página 33 e 34 da apostila. Nós vamos ver também no Estudar a Língua 3, palavrinhas com X e com Z, que vai estar na página 35 e 36 da apostila. Nós vamos ver na unidade 4 um textinho, que vocês vão adorar. É uma confusão ao telefone. Nós vamos ler e esses textinhos vão estar nas páginas 41 e 42. Nós vamos fazer um Entender o Texto, né? Na página 43, o Memorizando, o que nós aprendemos na aula de hoje? As tarefinhas da nossa videoaula e a tarefinha que vocês estão fazendo em casa. Combinado? Então se preparem aí, peguem a apostila, o estojo com os materiais que vocês receberam, sentem e acompanhem conosco. Nós vamos começar corrigindo a tarefinha da aula passada, tá? Que era realizar o exercício 3 da página 39. Lembra que nós trabalhamos os verbos imperativos? Que são aqueles verbos que indicam uma ordem, né? Você estar mandando ou pedindo com mais ênfase para alguém fazer algo? Estes são os verbos imperativos. Lembrando que verbo é uma palavrinha que indica ação, fazer algo, ou fenômenos da natureza, como chover, por exemplo, tá? Vamos lá. Quais são as palavrinhas que vocês circularam ou que vocês pintaram? Pintem os verbos que estão no imperativo. Letrinha A. Feche a porta, por favor. Ah, palavrinha feche. Letrinha B. Faça um carinho na mamãe. Isso mesmo, a palavrinha faça. C. Após as refeições, escove os dentes. Escove, né? Um pedido, uma ordem. D. Garota, não mexa na minha mochila. Mexa. Tá? Então, essas palavrinhas são verbos imperativos. Feche, faça, escove e mexa. Muito bem? Tenho certeza que vocês foram bem. Retomando, modo imperativo. Expressa uma ordem, um conselho, um convite, ou até mesmo uma súplica, né? Alguém pedindo para alguém fazer algo. A entonação da voz no verbo imperativo, ela é muito importante, viu crianças? Ela é fundamental para determinar a intenção do falante, né? Na hora que você vai fazer um pedido, vai fazer uma ordem, é muito importante você ter uma postura, uma entonação da voz, tá bom? Então, fala-se diretamente a um interlocutor, tá? Por isso, usam-se apenas as pessoas que indicam os ouvintes, tá? Você está dando uma ordem, ou um pedido, ou uma súplica, é para uma outra pessoa, tá? E quais são? Tu, você, vós, ou vocês. Tá? Essa foi a nossa retomada da aulinha sobre modo imperativo. Agora, nós vamos para a página 33 e 34, tá? O Estudar a Língua 2. Corre aí no seu material e abre nessas páginas. Nas receitas culinárias, usamos os verbos no imperativo, para ensinar o preparo dos pratos. Leia a receita a seguir para observar isso e depois pinte esses verbos de azul. Olha, tem uma vitamina, uma vitamina de frutas, que delícia! E vocês sabem o que é uma vitamina? A vitamina é um gênero textual, né? Nós já trabalhamos com músicas, a música é um gênero textual receita. Nós trabalhamos com música, nós já trabalhamos com poemas, nas aulas passadas nós falamos de biografia. E agora, hoje, nós vamos trabalhar receita, tá? É uma vitamina. No nosso material, ela veio assim, resumidinha, tá? Mas, eu falo para os alunos, que normalmente, as vitaminas, elas vêm separadas em duas partes. Quais são elas? Olha o que nós trouxemos para vocês. Eu acho que aqui, dá para entender direitinho quais são as partes da vitamina. Primeiramente, quando você vai fazer uma receita, nós separamos o quê? Os ingredientes, tá? E na nossa vitamina de frutas, quais são os ingredientes que nós vamos utilizar? Hum, delícia! Morangos! Ai, professora, eu não tenho morango na minha casa. E agora? Não tem problema, você pode fazer com banana, com maçã, com laranja. Você pode fazer com a vitamina que você mais gosta, tá bom? Então, nós vamos separar os morangos. Bananas. Uma xícara de leite. Hum, gostoso, hein? Mel super saudável, né? Mas, se você não tiver o mel na sua casa, não tem problema. Não é por isso que você vai deixar de fazer. Você pode fazer com o açúcar que você está acostumado a utilizar, tá bom? E aí, na receita, vem a outra parte, que é o modo de fazer, o modo de preparo, né? Que vai nos ensinar como que nós vamos fazer essa receita. A nossa aqui da apostila é bem facinho, tá? É só você separar os ingredientes, lembrando que todos têm que estar lavados, como o morango, deixa ele um pouquinho de molho, lava, né? Lavar bem as mãos antes de manusear esses ingredientes, tá bom? E aí, nós vamos para o modo de preparo. O modo de preparo da nossa vitamina é muito fácil. Separou os ingredientes, lavou direitinho, higienizou. É só você colocar tudo no liquidificador e bater bem direitinho, tá? Deixa bater e aí está preparada a sua deliciosa vitamina de frutas. Você deve estar se perguntando o que é que são essas palavrinhas que a professora colocou aqui, né? Será que está fazendo algum sentido para vocês aí? A, morango, E, gostosa, D, estava, muito, banana, vitamina. Nossa, que confusão é essa, professora? Mas essa era mesmo a intenção. Eu quero ver qual de vocês aí em casa vai conseguir descobrir qual é a frase que nós montamos. Olha bem. Vou dar uma dica para vocês. Aqui, ó. É a letrinha A. Essa letrinha A, ela está em letra, como que é? Maiúscula, né? Então, já deu para perceber o quê? Que esta letrinha é a primeira da frase. Nós vamos começar a frase com a letrinha A. Posso dar outra dica para vocês? Essa palavrinha aqui, gostosa, vocês observaram o que ela tem? Ela tem um ponto final. Ah, isso mesmo! Significa que ela é a última palavrinha da nossa frase. E agora? A morango e vitamina D estava muito, banana, gostosa? Ai, professora, a frase ainda não tem sentido. Então, vamos trocar essa palavrinha vitamina pela palavrinha morango? Vamos ver o que vai dar? Vitamina do quê que nós fizemos? Ah, morango e banana, professora. Então, dá para a gente colocar a vitamina D morango. E? Vou mostrar para vocês. E estava? Não! A vitamina D morango e banana. Vamos trocar a palavra. Vamos trocar a palavrinha estava. Vamos colocar a palavrinha banana. A vitamina D morango e banana. Muito estava gostosa? Ai, estamos quase lá. A vitamina D morango e banana estava. É, a palavrinha estava fica boa colocar aí. Ah, agora ficou fácil, né? Tenho certeza que vocês já descobriram qual é a frase. A vitamina D morango e banana estava. Muito bem, crianças, parabéns. Vamos ler a frase? A vitamina D morango e banana estava muito gostosa. Quem for fazer essa receita, depois fale para a sua professora se ficou gostosa, ok? Agora vamos voltar aqui para a nossa aula, tá? Lembrando que nós estávamos na página 33 e 34. Era o que nós estávamos trabalhando a vitamina. Nós vamos ler a receita a seguir para observar isso e depois pintar esses verbos de azul. Vamos lá achar quais são os verbos no imperativo. Pega aí o lápis de cor e vamos fazer. Lave. Lave alguns morangos em água fria e deixe escorrer. A próxima. Deixe. Arranque os cabinhos, corte os morangos ao meio e reserve. Olha, três verbos no imperativo. Arranque, corte e reserve. Descasque uma banana e coloque-a no liquidificador junto aos morangos. Descasque, coloque-a. Aqui acrescente, tá? Que é da próxima frase. Acrescente uma xícara de chá de leite, um copinho de iogurte natural e uma colher de sopa de mel. O próximo. Bata. E aí, gente? Aqui está na última frase. Bata a mistura até desmanchar os pedaços da fruta. Esses foram os nossos verbos no imperativo que nós encontramos na vitamina. Agora, nós vamos para a página 34. No trecho a seguir, também há verbos no imperativo. Pintos de azul. Quais são? Qual é o trecho? Vamos ler? Não fale de boca cheia. Junta a comida no meio do prato. Por causa disso, é preciso gritar. Você ainda é muito pequeno para saber essas coisas. Mamãe tem muito orgulho de você. Cale essa boca. Vamos ver quais são os verbos? Agora, nós vamos para o exercício 3, tá? Que é, pense em duas ordens ou pedidos que você recebe várias vezes de alguém e escreva-os. É pessoal, você pode escrever o que você está ali no seu dia a dia. Quais são as ordens ou pedidos que você recebe? Mas para ajudar, nós separamos dois aqui. Que normalmente as mamães, as titias ou até mesmo o papai falam com vocês. Olha, venha almoçar, né? Tenho certeza que você já ouviu isso. E não gaste todo o seu dinheiro. Quando a mamãe deixa a gente sair e dá aquela mesadinha, um dinheirinho para comprar, o que ela fala? Não gaste todo o seu dinheiro, tá? Essa é a atividade da página 34. Agora, nós vamos para o Estudar a Língua, palavras escritas com Z e com X, na página 35. Acompanha conosco. Sons do X. Olha só que interessante. Uma letrinha só, ela pode variar em som, em algumas palavrinhas de forma diferente. Por exemplo, na palavrinha exato, o X tem som de Z. Na palavrinha enxame, ó, X, 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 X. O X tem som de CH. Na palavrinha trouxe, o X tem som de S. Na palavrinha tá X, olha aqui ó, X. Eu falo para os alunos que tem som de KS, tá? Som de Z. Muitas palavrinhas são apresentadas com som de Z no final, mas... Com som de S, perdão, no final. Mas escritas com som de Z, né? São palavrinhas que às vezes confundem algumas crianças. Por exemplo, nariz, tem som de S, mas se escreve com Z. Rapidez, paz, juiz, arroz, cicatriz. Som de S, mas escrita com Z. Bem, esta consoante, crianças, pode aparecer no início da palavrinha, tá? Por exemplo, zangado e zebra. Ela também pode aparecer no meio da palavrinha, tá? Como amizade e buzina. E também, ela pode aparecer no fim da palavra, como raiz e xadrez. Lembrando que no fim da palavra, ela tem som de S, de S. Nós temos aqui uma lista de palavras na página 35. Acompanhe aí no seu material, página 35. Uma lista de palavras, tá? Vamos ler essas palavrinhas? Na lista 1. Zangado, zebra, zelador, zonzo, zero e zumbido. Z no início. Lista 2. Fazer, vezes, bonzinho, horizonte, juízo, cozinhar. O Z no meio da palavrinha. Lista 3. Faz, vez, capaz, cartaz, juízo e nariz. O Z no final da palavrinha com som de S. Ainda, né, neste exercício, nós lemos cada palavrinha, ainda na página 35, nós vamos fazer a atividade A, B, C e D, tá? Todas as palavras são escritas com a letra Z. Há duas listas em que a letra Z é pronunciada da mesma maneira. Quais são elas? Vamos lá? Na lista 1 e na lista 2, elas têm som de Z, tá? B, qual é o som de Z nestas listas? Tem som de Z, né? C, qual é o som de Z nas listas em que essa letra é pronunciada diferente? Lembra que eu falei do som? Som de C, tá? Em que posição da palavra Z tem o mesmo som que em zebra? No início e no meio da palavra. Lembrando, crianças, que podem ficar tranquilos, que vocês podem assistir a aula novamente, vai dando pause, se não deu tempo de fazer esse exercício conosco, tá? Vocês podem realizar depois. Página 36 da nossa apostila, do nosso material. Nós vamos pintar de vermelho as palavras em que a letra X tem som de S, como nas palavras escrever e pássaro. E pintar de verde aquelas em que a letra X tem o som de Z, como exército. Vamos lá? Pega o lapisinho vermelho, pega o lápis verde e vamos circular. Explicar, de vermelho, né? Porque tem som de S. Exemplo, verde, porque tem som de Z. Exclamação, som de S. Texto, som de S. Explicação, som de S. Exercício, som de Z. Próximo, som de Z. Extra, som de S. Exame, som de Z. Existir, som de Z. Extrato, som de S. E exato, som de Z. Fácil, não é? Ah, na página 36, nós temos outra lista. Vamos ler? Lista 1. Abaixo, mexer, deixar, eixo, vexame e enxergar. Lista 2. Taxi, lembra do som de KS? Crucifixo, anexo, oxigênio, flexão e oxítona. Prestar atenção? É, né? Basicamente parecido com outro exercício. Nós vamos pintar de verde as palavras em que X tem o mesmo som que os da lista 1. E de vermelho as palavrinhas em que o X tem o mesmo som que os da letra 2. Vamos lá. Xarope, eu falo que tem o som do CH, né? Xa, xe, xe, de verde. Boxe, de vermelho, som de KS. Saxofone, som de KS. Coxinha, som do CH. Xereta, som do CH. Xale, som também do CH. Lixô, de CH, de verde. Axilaxi, som do KS. Enxuto, som de CH. Xingar, som de CH. Peixe, som de CH. Enxada, som do CH. Xadrez, som do CH. Fluxoxo, som de KS. Fixar, som do KS. Anexar, som de KS. Complexo, KS. Reflexo, som de KS. Enxame, som de CH. Embaixo, som de CH também. Facinho, né? Agora, na página 41, é o textinho Confusão ao Telefone. Nós vamos ler esse texto, tá? Página 41. Alô, quem fala? Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Mas eu preciso saber com quem estou falando. E eu preciso saber antes a quem estou respondendo. Assim não dá, me faz o obsequio de dizer quem fala. Ah, todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mudo. Isso eu sei, não precisa me dizer como novidade. Eu queria saber é quem está no aparelho falando. Ah, sim, no aparelho não está ninguém. Como não está se você está me respondendo? Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. Engraçadinho. Então, quem está fora do aparelho? Ah, agora melhorou. Estou eu para servi-lo. Não parece. Se fosse para me servir, já teria dito quem está falando. Bem, nós dois estamos falando. Eu de cá e você de lá. E um não conhece o outro. Se eu não conhecesse, não estava perguntando. Ah, você é muito perguntador. Note que eu não lhe perguntei nada. Nem tinha que perguntar. Pois se fui eu que telefonei, não perguntei e nem vou perguntar. Não estou interessado em conhecer outras pessoas. Mas podia estar interessado, pelo menos, em responder a quem você telefonou. Eu estou respondendo. Pela última vez, cavaleiro. Em nome de Deus, quem fala? Pela última vez e em nome da segurança. Porque eu sou obrigado a dar essa informação para um desconhecido. Bolas. Bolas, digo eu. Bolas e carambolas. Por acaso você não pode dizer com quem deseja falar? Para eu lhe responder se a pessoa está ou não? Se mora aqui ou não? Neste endereço? Vamos. Diga uma vez por todas. Com quem deseja falar? Silêncio. Vamos. Diga. Com quem deseja falar? Ai, desculpa. É que a confusão foi tanta que eu nem sei mais. Eu me esqueci. Tchau. Vocês viram? Que diálogo mais confuso. Depois vocês podem ler aí na casa de vocês com calma, tá? Esse texto. Porque nós vamos passar para o entender o texto, tá? Que está na página 43, tá bom? Nós vamos fazer aqui juntos, mas vocês podem rever depois. Um. Quantas personagens participam da conversa no texto, diálogo de todo dia? Deu para perceber? Quantos personagens? Duas, professor. É isso mesmo. Dois, as personagens desse texto não conseguem se entender. Vocês perceberam que foi uma confusão? Falaram, falaram e ninguém falou nada. A confusão começa quando a pessoa que atende ao telefone não responde a pergunta, quem fala? Aí que começou a confusão. Três, uma das personagens inicia a conversa. Alô, quem fala? O que ela deseja saber, gente? Ela queria saber quem que havia atendido ao telefone, né? Quem estava do outro lado da linha. E a resposta dela foi clara? Ela obteve? Não, né? Olha só. Porque a outra pessoa que respondeu, quem está falando, é a própria pessoa que ligou. E entende, ou finge entender, que falar é o contrário de ser mudo. Aí começa a confusão. E uma das personagens diz bolas. Que sentimento ela demonstra quando ela fala, ora, bolas? Irritação. Vamos lá, crianças, memorizando os temas da aula de hoje. Nós falamos sobre verbo imperativo, que é o verbo que indica a ordem, o pedido. Nós estudamos a língua, vitamina de frutas, né? Estudamos o que é uma receita. Estudamos a língua com palavras do som do X e do CH. O diálogo, confusão do telefone, entender o texto. Agora, a tarefa da videoaula. Vocês podem aí depois ver novamente, ou tirar uma foto da aula, tá? A professora, vocês vão pontuar esse textinho. A professora perguntou ao menino, qual é o mês mais comprido do ano? O aluno responde, fevereiro, pois tem quatro sílabas. Ah, é uma piadinha. Vou ler de novo e vocês pontuam. A professora perguntou ao menino, qual o mês mais comprido do ano? O aluno responde, fevereiro, pois tem quatro sílabas. Vocês vão colocar os sinaizinhos de pontuação nesse texto. Agora, as tarefinhas para casa. Vocês vão fazer as atividades da sua apostila, das páginas 38 e 39. Registra no caderno bonitinho, com nome e data. Tira uma foto e manda para a sua professora, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, crianças. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!